Hora do rango, louvado seja Deus pelo alimento. Já comeram abóbora assim? É abóbora o que? Abóbora casca de jacaré? Eu acho que essa é jacaré. É aquela gostosa, ó. Abóbora madura. Pica ela, as lascas, às vezes a Gisele pica aquela bandinha. Com casca e tudo, ó. Você lava e passa bastante temperinho, né? Limão pepe, o tempero que vocês gostarem. Aí passa um pouquinho de óleo, de azeite, né, geralmente. Azeite. Ou óleo, né? O azeite é mais saudável. E vocês colocam na airfryer. Pensa num trem bom. Daqui. Muito bom, pessoal. Aprovado, hein? Ó o prato de pedreiro, ó. Uma sapiceza, hein? Ó, macarrãozinho com franguinho. É, tá tudo espalhado por aqui. Tá uma bagunça no prato. Salada de alface, tomate, franguinho, macarrão e abóbora, gente. Pensa num trem gostoso, gente. É boa demais, tá? Tem um feijão escondido. Ah, é. Tem um feijãozinho. A Laura falou que tem um feijãozinho escondidinho aqui, ó. Não pode faltar. Obrigada, Laura. E você não vai comer abóbora, não? Você não come abóbora, não? Ah, credo. Você provou? Prova um feijinho. Ah, patroa, lá em casa, abóbora a gente dá pra porto. Aqui também, ó. Ah? Minha sogra. Sua sogra? Sogra é boa, hein? Deliciosa essa aqui. É do quintal dela? Eu acho que é. Porque ela tava com umas abóboras bonitas lá. Acho que é. Não tem nem uma liazinha, não tem? Ó, gente, muito boa. Façam que vocês vão gostar. Não tem nem uma liazinha. Não tem nem uma liazinha. A CIDADE NO BRASIL